Você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Bagagens serão verificadas com mais rigor nos aeroportos. Materiais de construção estão mais baratos. As normas para a produção e distribuição de água. Uma exposição internacional mostra a arte produzida pelos meninos e meninas do Curro Velho em Belém. E na entrevista de hoje, a professora Márcia Bentes fala sobre a profissão do engenheiro de produção. Hoje é quinta-feira, 21 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando das novas normas nos aeroportos de Belém. Na última segunda-feira, a Agência Nacional de Aviação Civil anunciou que haverá um maior rigor nos procedimentos de inspeção dos passageiros e de bagagens nos aeroportos brasileiros. Os novos procedimentos devem gastar mais tempo dos passageiros nos aeroportos. Por isso, a recomendação das companhias aéreas é que as pessoas cheguem com pelo menos uma hora e meia de antecedência. Coisa que Sandra já faz há muito tempo. Eu sou muito ansiosa, igual hoje eu estou tentando antecipar meu voo, meu voo é só 5h30 da tarde, então estou tentando antecipar. Se não, vou dar uma volta na cidade, vou esperar tranquilamente, tem problema não. De acordo com a ANAC, os procedimentos que devem ser intensificados são a revista física, sujeita a todos os passageiros. As revistas devem ser feitas por um agente do mesmo sexo em local público ou reservado a critério do passageiro e do agente, com presença de testemunhas. Notebook. Os passageiros devem tirar computadores portáteis e outros dispositivos eletrônicos de dentro das malas e mochilas. A abertura de bagagem. Os passageiros podem ter que abrir a bagagem de mão para que os agentes façam a inspeção dos objetos. A inspeção mais rigorosa não tem prazo para acabar. O passageiro que se negar a passar pela inspeção não poderá acessar a área de embarque do aeroporto. E as novas regras valem tanto para voos nacionais quanto internacionais em todos os aeroportos brasileiros. Essa é a primeira viagem que Eric faz desde a mudança nas regras. Viaja bastante por conta do trabalho e já se adaptou à realidade dos aeroportos. Essa está sendo a primeira viagem depois da resolução da ANAC. Então, hoje eu vou ter a primeira experiência com essa confusão toda de revista de bagagem, revista física. Então, ainda não sei como é que está. Mas a gente vai procurando se adaptar, antecipar o horário, né? Por exemplo, meu voo é 10h25 da manhã. Eu cheguei aqui ainda pouco, 15h para as 9h. E tem a questão também da bagagem, né? Que a gente também vai tirando algumas coisas que a gente tinha a mais, né? Transferindo para a bagagem que vai ser despachada. E agora vamos falar sobre material de construção. Para quem pensa em reformar ou construir durante este mês de férias, é bom ficar atento e aproveitar. As vendas de material de construção caíram mais de 8% entre janeiro e junho deste ano. Segundo a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, as vendas cresceram 5% no mês de junho em comparação ao ano passado. Porém, apesar do aumento, houve uma queda de 8,5% desde o começo do ano. Os empresários do setor dizem que a queda é por causa da situação financeira que o Brasil está passando. E ainda que o consumidor passou a adiar as pequenas reformas e obras. Na entrevista de hoje, a professora Márcia Bentes explica a formação e o mercado de trabalho do engenheiro de produção. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Hoje nós vamos falar sobre o engenheiro de produção. A gente já citou aqui vários ramos da engenharia e a produção também é uma delas. A professora Márcia Bentes está aqui com a gente para esclarecer um pouquinho. Professora, deixa a gente entender o que é esse engenheiro de produção. É aquele engenheiro que gerencia recursos humanos, financeiros e materiais de uma empresa. É aquele que tem o objetivo de aumentar a produtividade e a rentabilidade da empresa. Então, ele associa conhecimento de engenharia, as técnicas de administração e fundamentos de economia e engenharia. Nós estamos acostumados com o engenheiro civil, por exemplo. A engenharia de produção já é uma vertente mais nova? É mais nova. A engenharia civil é bem mais antiga, há séculos. Então, com o florescimento da indústria, houve a necessidade de uma nova engenharia que visasse administrar os recursos da indústria, mas também que tivesse um olhar para os recursos humanos para otimizar esses recursos junto com os recursos da matéria-prima. E também para otimizar a rentabilidade da empresa, que juntasse economia, que juntasse a logística para escoar de forma segura aquilo que é produzido, mas que não deixasse a produção ficar estagnada. Então, todo esse cálculo é preciso ser feito por um engenheiro. Então, esse engenheiro é altamente utilizado, ele precisa ter esse raciocínio para otimizar todos esses recursos que ele tem dentro da organização para fazer com que essa indústria seja produtiva e seja rentável. Então, ele otimiza de forma muito ampla todos esses recursos. Ele pode atuar dentro da indústria, mas em diversas áreas? Diversas áreas. Indústria, serviços, ele pode atuar em indústria química, automotiva, elétrica, metalúrgica, gestão ambiental, confecção, vai para a área de serviços também, área da saúde, até turismo, porque ele sabe gerir todos esses recursos. E existe um perfil para esse profissional? Sim, o perfil, inclusive, ele é multidisciplinar, mas ele tem a base na matemática. Ele é um profissional treinado para encarar diversos problemas e para entender do processo produtivo, propriamente dito. Mas ele atua na parte dos recursos humanos como na parte dos recursos materiais. Agora, professora, é uma profissão que hoje em dia está em alta devido a gente ter essa ampla disseminação da indústria, dos serviços? Sim, está em alta, sim. Ele é muito procurado, porque ele tem uma base da engenharia, da base matemática, da questão do raciocínio lógico, mas ele também tem uma base na gestão, ele tem conhecimento de administração. Então, ele é um profissional que pode ser usado tanto para a área de engenharia como para a área de gestão. Por isso que ele é largamente utilizado. E ele também é um profissional de nível superior? Nível superior, o curso leva cinco anos e também requer TCC e requer pós-graduação. Muito utilizado, principalmente no sul e sudeste, mas também já agora no norte, no nordeste. Então, aconselhável para quem gosta dessa área, para quem gosta de indústria, da área de indústria, pode fazer o curso que a gente aconselha e pode ter uma rentabilidade muito boa, pode ter um ganho muito bom. Agora, precisa de dedicação, porque é o dia inteiro dentro da indústria. Tá certo. Obrigada, professora, por mais uma dica. Então, a gente falou aqui de engenharia de produção. Se você quiser sugerir temas de várias profissões para que a gente possa acertar aqui, mande para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. A professora Marcia Bente está com a gente aqui todas as quintas-feiras. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professora Marcia. Os negros são as maiores vítimas de violência no Pará. O número de casos de homicídios de jovens e mulheres negras em todo o Brasil é alarmante. De acordo com o último mapa da violência, divulgado em novembro de 2015, as taxas de homicídios de pessoas brancas caíram de 14,5 para 11,8 em 10 anos. Enquanto isso, as taxas de homicídios de negros aumentaram de 24,9 para 28,5. Os índices são ainda mais fortes quando se referem a jovens. A região norte é a segunda que mais mata jovens negros. Uma realidade atribuída ao racismo. O racismo mata porque impede que a pessoa tenha acesso à educação, à saúde, impede que a pessoa desenvolva plenamente o seu potencial. Aí depois o racismo mata fisicamente. A vulnerabilidade social e a desigualdade racial são apontadas como fatores ligados a esta violência. Para a pesquisadora, a postura da sociedade também contribui com estes números. A sociedade tolera esse racismo forte e, de alguma forma, a sociedade anui ao homicídio do jovem negro. Ela já matou antes, o racismo já matou antes. Mas quando aquela pessoa é vítima de fato e lhe tiram a vida física, a sociedade anui, a sociedade fica quieta, ela não reclama. Porque, afinal, já estava definido que aquele seria um que pode morrer. No Pará, as mulheres negras são as principais vítimas de homicídio. Elas representam 82,2% dos casos de mulheres assassinadas. No ano de 2013, por exemplo, foram 189 homicídios de mulheres negras e 33 de brancas. As mulheres negras, elas carregam uma carga muito grande na sociedade brasileira. Elas carregam uma carga pelo fato de serem mulheres. Então, elas carregam a carga de gênero. Elas carregam uma carga pelo fato de serem negras. Elas carregam a carga do racismo, que é muito forte. E elas carregam uma carga de serem pobres. Então, esses três fatores, eles se interseccionam. E eles matam a mulher negra. No Brasil, a presença do movimento negro trabalha com políticas de afirmação da cultura e da cor e ajuda na transformação desta realidade. Hoje, o Brasil já admite a existência do racismo, o Estado brasileiro já admite, por causa do trabalho que o movimento negro vem tendo ao longo do tempo, denunciando o racismo e denunciando a discriminação racial, combatendo o racismo e tentando eliminar a discriminação racial que causa prejuízos concretos às pessoas negras na sociedade. Ainda assim, há muito a ser feito. Para a pesquisadora, é necessário mudar uma cultura racista enraizada na sociedade brasileira. Não é fácil, não é fácil porque as pessoas não acreditam que existe racismo. Elas não veem. Elas são racistas muitas vezes inconscientemente. Elas nem percebem que são. Porque o racismo, o comportamento racista nessa sociedade, ele foi naturalizado. E muitas vezes ele é considerado normal. E agora um balanço do verão aqui no Pará. Na primeira quinzena de julho deste ano, houve aumento de 113% no número de casos de socorros a pessoas alcoolizadas em relação ao ano passado, segundo o levantamento divulgado pelo Corpo de Bombeiros. No período de 2 a 17 de julho, o Corpo de Bombeiros registrou 877 ocorrências, um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo as estatísticas do Comando Operacional. Houve aumento considerável também nos casos de problemas cardiorrespiratórios, com 15 ocorrências registradas nesta primeira quinzena, contra apenas 4 verificadas no ano passado. Durante essa primeira quinzena de julho, os atendimentos registrados com maior frequência pelo Corpo de Bombeiros foram de crianças localizadas, com 173 casos, e os acidentes com animais marinhos, que contabilizam 182 ocorrências. E agora o assunto é meio ambiente. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam o aumento no número de focos de queimadas em municípios do estado do Amazonas. Segundo o monitoramento, 174 focos de queimadas estão ativos no estado atualmente. O estado do Amazonas apresentou aumento nos registros dos focos de queimadas nesse último mês de junho. No início do ano, o estado teve um número recorde nesses casos. Mais de 700 focos foram notificados. Já no mês de fevereiro e março, a quantidade de focos teve redução de 275 para 140. Durante os meses de abril e maio, houve uma queda expressiva, registrando somente 52 casos. Entretanto, os focos voltaram a apresentar crescimento no mês passado, quando 90 focos foram identificados somente em junho. Autoridades do Sistema de Segurança Pública, representantes dos rodoviários e das empresas de ônibus, se reuniram ontem aqui em Belém para discutir medidas contra os assaltos a ônibus na capital paraense. E durante o encontro, foi apresentado o mecanismo de operação do Botão do Pânico, uma das estratégias dos órgãos de segurança para combater os assaltos dentro dos coletivos. E segundo a Secretaria de Segurança Pública, 850 roubos a ônibus foram registrados na região metropolitana de Belém nos primeiros meses deste ano. O dado resulta em uma média de seis assaltos por dia, que representa 37% a mais do que em 2015. Os bairros onde há maior registro de ocorrência são Jurunas, Telégrafo e Terra Firme. Entre as vias consideradas mais perigosas estão a Avenida Arthur Bernardes, Pedro Álvares Cabral e Bernardo Saião. Ainda não há previsão de quando esse aplicativo deve começar a funcionar. E na próxima terça-feira, a empresa de processamento de dados do Estado e o setor de tecnologia do Sindicato das Empresas de Ônibus farão nova reunião para definir a adaptação do projeto e quando ele começará a funcionar nos ônibus aqui da Grande Belém. A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará divulgou esta semana o balanço parcial da operação de verão realizada pelo órgão. Segundo o Arcon, o número de infrações nos transportes rodoviários e hidroviários aumentou. O balanço é referente à primeira quinzena de julho. De acordo com a Arcon, somente no último fim de semana, cerca de 530 autos de infrações foram emitidos e 11 veículos foram apreendidos. Os principais registros foram excesso de passageiros, presença de motoristas auxiliares não credenciados, veículos estacionados em locais irregulares e a ausência de documentação obrigatória dos veículos e motoristas. Já no transporte hidroviário, foram 14 autos de infração, por falta de limpeza, cancelamento de horários e aumento de tarifa sem autorização do Conselho de Regulação e Controle de Serviços Públicos. E você pode ajudar na produção aqui do Nazaré Notícias, é só enviar para nós sugestões de entrevistas e reportagens para o nosso WhatsApp, o número é o 98802-3444 e assim você faz parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição as normas para a produção e distribuição de água. Uma exposição internacional mostra a arte produzida pelos meninos e meninas do Curro Velho em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre a produção e a distribuição de água mineral. Para as empresas que trabalham com a distribuição e a produção de água, o Ministério Público reuniu representantes dessas empresas para tratar sobre as irregularidades detectadas em trabalho de fiscalização. E durante o encontro, foi apresentado um relatório constatando a utilização de material reciclado, problemas nos lacres e no poço de água. Mayra Leal conversou com a promotora Joana Coutinho para saber sobre as orientações e os procedimentos para a distribuição deste tipo de produto. Marcos, como a gente pôde ver, existe uma diferença entre as empresas que vendem água mineral e aquelas que acrescentam sais às águas. Por isso, existe uma operação que envolve vários órgãos para fiscalizar e garantir a qualidade dessa água. Eu estou aqui com a promotora Joana Coutinho, que é a promotora da Defesa do Consumidor, e ela vai me falar um pouquinho o que já foi feito em relação a isso. Teve uma reunião agora para garantir essa diferença em relação às águas minerais e às águas adicionadas de sais. O que vocês perceberam? As irregularidades que foram percebidas até agora? Na verdade, essa reunião já é o resultado da fiscalização que está sendo feita nas empresas. Começou essa fiscalização com base em denúncias que foram feitas de que haveriam pessoas que estariam invasando água da torneira em garrafões de água mineral e colocando os lacres também como se fossem de água mineral, induzindo o consumidor, no caso, a erro. O consumidor está comprando um garrafão de água achando que é água mineral e a água não é mineral. Essa investigação já tem alguns meses que começou, então essa é a primeira reunião. A primeira reunião foi feita só com as empresas que trabalham com água mineral, para evitar que as empresas que trabalham de forma irregular, porque nem toda empresa que trabalha com água adicionada de sal é irregular. Na fiscalização que foi feita pelo PROCON, acompanhado de outros órgãos, algumas dessas empresas que foram consideradas realmente que estavam totalmente irregulares já foram lacradas, porque elas não tinham condições nenhuma de atuar no mercado. E outras empresas estão atuando no mercado e precisam fazer alguns ajustes. Essas empresas que precisam fazer alguns ajustes, nós vamos fazer uma reunião, talvez no início do mês que vem, para que elas possam fazer o trabalho delas de acordo com o que diz ou dispõe a nossa norma com relação às boas práticas no envasamento de água, mesmo que seja água de sal ou água potável, mas tem os regulamentos de boas práticas. E assim, como é que o consumidor pode ajudar nessa situação? Como é que ele pode verificar na hora que ele compra uma água, se aquela água está regularizada ou não? Existe uma forma? O principal requisito, eu acho que ele tem que observar, ou melhor, desconfiar, é o preço. Que normalmente o custo da água mineral é 1, e o custo da água que o cara vai só invasar na torneira, às vezes, lógico que é muito mais barato para o cidadão, né? Então ele vai vender mais barato também. Quando já tem que observar a questão do preço, se o preço com a diferença for grande, já tem que desconfiar. E a questão do lacre também, verificar se o lacre é realmente o lacre daquela marca, se tem alguma coisa, alguma inconsistência no lacre. Tem algumas formas realmente do consumidor verificar que aquela água pode não ser a água que ele acha que está comprando. E assim, o consumidor pode denunciar também? Como que ele pode denunciar? O consumidor não for pode, ele deve denunciar. A partir do momento que ele verificar que tem alguma coisa estranha com relação àquela distribuição daquela água, seja pela embalagem, seja pelo preço, ele tem que denunciar, sim. Porque foi detectado empresas que estavam vazando a água de forma clandestina, sem nenhum critério. E assim, doutora, essa denúncia pode ser feita de que forma? Para que órgãos? Pode ser feita diretamente para o PROCON ou no próprio Ministério Público. Entendi. Então vai ser feita uma ação em conjunto para ver o que fazer com aquela empresa e fiscalizar se dá tudo o que serve. Tem que primeiro identificar qual é a empresa que está fazendo. Porque às vezes a pessoa denuncia, manda até um videozinho mostrando que a pessoa está engarrafando, invasando a água na torneira. Mas aí não manda qual é a empresa. Então uma das funções também é localizar quem é que está fazendo isso. E aí comparecer o grupo de fiscalização lá para verificar se ela tem autorização, se ela é regularizada ou não. Tá certo, doutora. Muito obrigada por conversar conosco. Então é isso. A operação de fiscalização da água vai até agosto. Ela já está entrando na sua sexta fase. E todos esses órgãos contam também com o apoio do consumidor na hora de denunciar e encontrar essas irregularidades. Marcos, é com você. Equipes do Corpo de Bombeiros do Acre combateram simultaneamente quatro incêndios ambientais ontem em Rio Branco. Segundo o próprio Corpo de Bombeiros, os incêndios ocorreram nos bairros Mocinha Magalhães, Alto Alegre, Jardim Europa e Conjunto Universitário. Aproximadamente 20 bombeiros foram mobilizados para atender as ocorrências que começaram no início da tarde. O número de pessoas físicas inadimplentes na região norte continua tendo índices de crescimento. E de acordo com o levantamento do SPC Brasil, o número de consumidores com contas em atraso aumentou 2,44% em junho. O mês de junho fechou o primeiro semestre do ano de 2016 com mais inadimplentes na região norte. De acordo com o balanço feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, o aumento foi de 12,44% em comparação ao mesmo período no ano passado. De acordo com os órgãos, esse foi o segundo maior crescimento entre as quatro regiões consideradas no levantamento. A região norte perde apenas para o nordeste, que registrou crescimento de 5%. Os homens somam 50,67% do total de inadimplentes, enquanto as mulheres representam 49,33%. O número de dívidas em atraso apresentou crescimento mais expressivo do que o número de devedores na região. O setor que apresentou maior crescimento no número de dívidas foi o de comunicação, que engloba os serviços de telefonia, TV por assinatura e internet, somando 17,58%. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Macapá, no estado do Amapá, a sexta-feira terá tempo encoberto, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima pode chegar a 34. No município de Tangará da Serra, no Mato Grosso, o início do final de semana será de sol e poucas nuvens. Não há previsões de chuva. Os termômetros marcam mínima de 17 graus e máxima de 29. E na cidade de Nova Timboteua, no Pará, o sol aparecerá durante todo o dia. Há possibilidade de chuva no início da noite. A temperatura fica entre 21 e 31 graus. Os municípios de Parauapebas, Belém e Ananindeua terão os maiores limites de gastos de campanha para prefeito nas eleições deste ano no Pará. Os valores para os cargos foram divulgados ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral. Pela norma, no primeiro turno das eleições deste ano, o limite será de 70% do maior gasto declarado para o cargo de prefeito ou vereador em 2012. Nos locais onde ocorreram dois turnos nas últimas eleições municipais, o limite será de 50%. Já para o segundo turno das eleições deste ano, o teto fixado para as despesas nas campanhas correspondem a 30% dos 70% fixados para o primeiro turno. Os ônibus urbanos que ligam os distritos de Mosqueiro e Outeiro sofrerão alteração em seus itinerários. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. De acordo com a Prefeitura de Belém, as obras são necessárias por conta da construção da estação do BRT lá em São Brás. As obras devem durar cerca de cinco meses. Os ônibus que fazem viagem em Mosqueiro-Belém terão como ponto de chegada e partida a Praça Floriano-Peixoto. Já os ônibus que fazem viagem em Belém-Outeiro terão como ponto de embarque e desembarque o ponto de ônibus em frente ao terminal rodoviário de Belém. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Em Parauapebas, no sudeste do estado, trabalhadores rurais interditaram a mais de 12 horas a estrada que dá acesso às minas de Carajás. Nesta quarta-feira, um grupo de cerca de 50 trabalhadores rurais controlavam a passagem de veículos na estrada. Caminhões carregados com combustíveis e outras mercadorias destinadas ao projeto estão parados na estrada. Apenas motocicletas e carros particulares são autorizados a seguirem viagem. O grupo reivindica a desapropriação de terras na região para a criação de áreas de assentamento rural. Hoje a internet é um dos principais meios de comunicação rápida. Ela está em várias plataformas como computador e celular. Segundo dados do IBGE, mais de 50% da população está conectada à rede. Um dos públicos que está cada vez mais crescente é dos idosos. Você vai conhecer um vendedor que embarcou no mundo virtual. Seu Eli tem 62 anos e assim como os outros membros da família, também é adepto das novas tecnologias. Tudo começou quando a filha o presenteou com o telefone celular. Tudo começou quando ele perdeu o celular dele. Aí eu tive que comprar um celular moderno para ele, que sentia a necessidade de ele comprar um celular moderno. Pode estar no mundo atual, precisa, necessita, ele comprar um celular porque ele trabalha com vendas e clientes precisam ligar para ele e também os amigos dele que ele trabalha. Aí eu precisei comprar um celular moderno para ele e foi na época que ele perdeu o celular e eu comprei um celular para ele. Além de ter as redes sociais como uma forma de distração e conectividade com os amigos da igreja, Seu Eli também usa o aparelho para trabalhar. A gente precisa comprar alguma coisa pelo celular, pedir alguma coisa para comprar por fora. Nós trabalhamos com vendas, às vezes nós temos nossos fregueses de telefone para a gente para a gente fazer encomenda de alguma coisa. Nós trabalhamos com refeição, eles encomendam pelo celular a refeição, então é facilita muito mais para nós. Segundo estatísticas, cerca de 60% das pessoas acima dos 60 anos são usuários das redes sociais. Como Seu Eli é novato nesse mundo tecnológico, por enquanto ele só tem uma rede social, mas acredita que hoje não dá mais para ficar longe dos aparelhos. Por causa que nós estamos hoje em dia no mundo moderno, então todos nós temos que aprender alguma coisa para ficar ciente do que está acontecendo no mundo, né? Porque sem tecnologia hoje em dia, nós estamos por fora de tudo o que acontece. Então é por isso que a gente se interessei em aprender alguma coisa. Ele ainda enfrenta algumas dificuldades no manuseio, mas com a ajuda do neto e da filha, tudo acaba se tornando mais fácil. É ligar e desligar o mais fácil, né? Agora tem muitas redes sociais que são mais complicadas para a pessoa atender, né? Aprender, mexer, muitas coisas ainda não sei, ainda não aprendi ainda. Agora que eu estou aprendendo, que meu neto sempre me ensina, que me dá umas dicas ali, né? A minha filha sempre me dá umas dicas, e aí a pouco eu estou aprendendo, estou evoluindo. Aqui todo mundo, graças a Deus, nós estamos unidos aqui, um ensina o outro, né? Quando a gente não sabe, um pede apoio para o outro, o outro dá uma força para o outro, assim a gente vai levando e vai aprendendo. Quando ele ganhou o celular dele, aí ele pediu para eu me ajudar, aí até hoje eu venho ajudando. Ele quer aprender a mexer no WhatsApp, em várias coisas. Só que ele só está mexendo no WhatsApp por enquanto. Quem foi responsável por inserir o pai no mundo das novas tecnologias, acredita que dessa forma eles conseguem manter a comunicação com a família. Porque como eu passo de todo fora de casa, a tecnologia aumentou muito, o nosso relacionamento interpessoal em casa. Porque como eu chego, eu sou muito tarde em casa, eu chego e estou dormindo. Eu saio e quando eu saio, eu estou dormindo. Então, no meu intervalo, eu ligo, pergunto se eles estão bem. E assim vai, sabendo todo dia o que acontece nos diários de casa. É muito importante saber. Com a tecnologia, muito não mudou, né? Porque antigamente só tinha que ligar, agora não, só mandar uma mensagem, só saber mais ou menos o que acontece em casa. Coisa que antigamente não fazia isso. Em preparação para o Congresso Eucarístico Nacional, a Catedral de Belém está recebendo nova pintura e iluminação na fachada. Os operários trabalham na revitalização externa da igreja. A fachada recebe uma nova pintura. O revestimento de puro branco e a nova iluminação demonstrarão a beleza arquitetônica da Catedral de Belém aos mais de 500 mil participantes do Congresso Eucarístico Nacional. Desde a festa de Corpus Christi, os paroquianos da Sé realizam uma campanha para captar recursos para a revitalização da igreja. As obras já estão na reta final e a campanha para arrecadar os recursos continua. Entre tantos aumentos de preços dos produtos que compõem a cesta básica do consumidor paraense nos últimos meses, uma pesquisa da Secretaria de Economia, em parceria com o Diese, aponta redução de preço de algumas espécies de pescado comercializadas aqui em Belém. No primeiro semestre deste ano, as espécies que tiveram maior redução de preços foram a piramutaba, a sarda, a gurijuba e a pescada branca. Já no último mês de junho, o recuo foi nas espécies de tainha, pescada branca, pescada gó e tucunaré. A pesquisa da SECOM em parceria com o Diese é realizada há três anos e visa monitorar e apresentar à população os valores das 38 espécies mais consumidas pelos paraenses. Uma ação social promoverá serviços gratuitos de saúde a motoristas em Macapá neste sábado. Carolina Guimarães tem mais informações. Os atendimentos começarão às 8 horas da manhã em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal no quilômetro 9 da BR-210 na zona norte de Macapá. Os motoristas receberão serviços de saúde, também atendimento psicológico e orientação no trânsito. A expectativa é de que mais de 100 condutores sejam atendidos até às 5 horas da tarde. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. A Justiça Federal aqui em Belém condenou a concessionária de energia do Pará a cumprir metas estipuladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica para o serviço de atendimento aos usuários. A decisão da Quinta Vara Federal fixou em R$ 100 mil a multa por falhas no call center. A investigação do MPF concluída, na verdade, em julho de 2011, apontou que o número de atendentes do call center entre 2008 e 2011 era insuficiente. Dados da Aneel comprovaram que, no período, o serviço oferecido era precário. E, segundo a Celpa, o processo trata de questões relativas ao ano de 2011, quando a concessionária era controlada pelo Grupo Rede. Ainda de acordo com a empresa, os níveis de qualidade estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica no atendimento ao cliente são cumpridos. Entre os dias 20 de agosto e 20 de setembro, Belém recebe uma exposição internacional chamada Call Parede, com exemplares de vacas pintadas de acordo com a região. Além de revelar novos pintores nas cidades por onde passa e estimula a inclusão artística, depois da exposição, as vacas são leiloadas e a renda é doada para instituições de caridade. Uma arte bem regional, fácil reconhecer os pontos turísticos de Belém. Difícil é acreditar que quem deu vida a essa arte foram sete crianças. Isso mesmo, elas são da oficina Curro Velho da Fundação Cultural do Pará e foram convidadas a fazer parte de um projeto bem legal. A exposição Call Parede nasceu em 1998, idealizada por um escultor suíço que decidiu divulgar o símbolo do país. Com cunho artístico e social, a exposição já passou por 77 cidades e 32 países. Agora, está pela primeira vez em uma cidade da região norte do Brasil e a escolha de Belém não foi por acaso. Afinal de contas, a capital paraense celebra 400 anos de história. Um concurso selecionou 50 representantes os paraenses para pintar as vacas. 50 exemplares vieram de São Paulo. Um deles está aqui. A escolha foi através do próprio concurso. A gente não... Curro Velho, em nenhum momento, se manifestou. O próprio concurso escolheu o Curro Velho. Até pela experiência dele, administrar a oficina, questão da arte em si. Esse tema, a gente ficou com um tema regional. Através disso, a gente conta uma história para elas sobre os pontos turísticos. Aí, através desse tema, elas vão desenvolvendo o trabalho. Luísa fez a maior parte dos desenhos aqui. Um talento que vem desde muito cedo e coloca seu nome na história. Com a ajuda dos instrutores, eu fui vendo os pontos turísticos daqui de Belém. As partes que, quando a gente olha, diz ali é o Pará, ali é Belém. Todo mundo vai saber. Aí a gente vai desenhando e vai lembrando dos pontos turísticos. Ver o peso, o azul é o peso, a mangalha das garças, o sírio. Aí isso mais representa. Bruna aproveita a oportunidade para melhorar a coordenação motora e soltar a criatividade. A gente queria botar muito os índios que representam a cultura brasileira, muito regional para a gente. e também a forma da pintura. Tipo, os desenhos, a gente contribuiu bastante. As cores, as formas, até a forma de desenhar. A exposição vai leiloar as peças e todo o dinheiro arrecadado vai para instituições de caridade. Por isso que o mês de julho tem sido tão especial para Luís. Afinal, ele sabe que o trabalho vai ajudar outras pessoas. Sim, eu estou me divertindo muito pintando a vaca. E eu decidi vir para cá porque o que acontece? É uma oportunidade única na minha vida, é um momento ímpar. E eu sei que quando essa vaca for terminada ela vai ser leiloada para ajudar pessoas que precisam do dinheiro, crianças carentes. E as instituições que receberão as doações aqui em Belém são Pão de Santo Antônio, Aval e Paróquia Nossa Senhora de Nazaré. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp o número é 988023444. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho